Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Cuba, onde participa da segunda cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. A presidenta chegou à Havana, capital de Cuba, na tarde deste domingo. Ela foi recebida no aeroporto da cidade pelo ministro cubano do Comércio e das Relações Exteriores, Rodrigo Malmierka. Ainda no aeroporto, ela passou em revista às tropas e seguiu para o hotel. Lá, a presidenta recebeu flores de jovens brasileiros que estudam medicina em Cuba. Também no domingo, a presidenta Dilma se encontrou com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. A reunião, a pedido de Kirchner, foi realizada no hotel onde Dilma está hospedada. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa da inauguração do Porto de Mariel, um terminal previsto para colher navios de mercadorias para atrair investimentos estrangeiros à Cuba. E na terça-feira, a presidenta Dilma participará da segunda cúpula da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos, a CELAC. A cúpula terá como tema a luta contra a fome, a pobreza e as desigualdades na América Latina e no Caribe. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E na terça-feira, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal. Obrigado.